Minha vida era escura e vazia A luz que brilha em mim hoje é Jesus Minha vida era escura e vazia Eu não tinha paz nem alegria Mas no céu eu vi brilhar o meu luz Que da escuridão me removeu Que um novo brilho ela me deu A luz que brilha em mim hoje é Jesus Nada, nada pode apagar essa luz A luz que brilha em mim hoje é Jesus Nada, nada pode apagar essa luz A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus Nada, nada pode apagar essa luz A luz que brilha em mim hoje é Jesus Nada, nada, nada pode apagar essa luz A luz que brilha em mim hoje é Jesus Nada, nada, nada pode apagar essa luz A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus A luz que brilha em mim hoje é Jesus O que é isso?